Vai, 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 vai! Se joga! Não fica com medo não! Ó, consegui fazer até com o microfone na mão! Vai! Vai, que atira a máscara! João, você é o primeiro! Vai, faz você... O João, ele quebrou os dois joelhos duas vezes! Ele é o vice-presidente que ele faz essa queda! Pensa a prova... É... Pensa pra frente... Põe o cima e cima... João, foi dado! Tchau, dica... Tá vendo? Tchau, Lô seitor! Tchau, Lô! Trata, Eduard. Tchau, Lô! Aqui tá o último vídeoinha agora! Tchau, Lô. Aqui tá o al information! Se definiramos para o desafio. É hora ganha consequência! Se tornou情 pra járes do processo! Concedência com 183, Amém.